O atleta Cliverton Simão O atleta Cliverton Simão O Luciano Coelho Então vamos para nossas apresentações No corner vermelho, eu vos apresento um atleta da cidade de Belo Horizonte Com 56 lutas no seu cartel, com menos em 77 Representante da JC Boxing, Clíberton Simão E o seu adversário no corner azul Na cidade de Belo Horizonte, representante da equipe Shock Fight BH Barra Melhor Guarda Com 6 vitórias e nenhuma derrota 71 quilos, 1 metro e 72 Passam barulho e recebo, no destilheiro E o nosso lado do central, Ramon Kawak Moral Coral 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 Boa noite. 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 Boa noite.